Fala galera, hoje a gente vai fazer um castelo. Ainda eu não sei se esse castelo vai ser mais cartoon ou mais realista, então eu peguei várias referências e vou jogar ele no Pure Half, tá? Eu fui no Google, vou ensinar vocês como que faz, não tem muito segredo, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu coloquei castelo, cartoon, e fui pesquisando aqui, né? Castelo, né? E fui colocando, fui baixando algum que me chamou atenção, o design, alguma coisa nesse sentido, ou as cores. Também coloquei ele em inglês, né? Coloquei castle, cartoon, fui procurando, né? Que toda a pesquisa quando ela é em inglês tu vai ter mais resultados. Olha essa aqui cheia, olha que legal essa aqui, até não tinha salvado ela. bem legal. Também olha bem interessante, né? Na verdade isso queria mais uma torre, né? Deixa eu ver como é que tá minha... bastante coisa aberta aqui... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu... Vou dar um copy nele aqui. Deixa eu ver se eu... Vou abrir meu Pure Half... Vou abrir meu Pure Half... E vou ir jogando minhas referências. Já posso ir jogando direto Aqui eu salvando Então ali Eu já fiz aquela ali Deixa eu mostrar pra vocês a minha pasta aqui Que tá cheia de referências Foi Agora eu venho aqui Posso dar um control A Aqui E Control C E control V aqui Tá Então ele já preenche aqui Todas as minhas referências O bom do Pure Half é que ele não perde a qualidade Quem me falou do Pure Half Foi Foi Eduardo Que Me deu um curso Consultor Ida 3D Max Na Envi-Ray Mais voltado pro Arquivis Então Essas são as minhas referências Como Eu tenho referências Deixa eu abrir aqui mais Claro que aqui como eu vou trabalhar com dois monitores Quando for Claro que aqui eu tô Gravando eu tô usando só um monitor Então se eu Estivesse trabalhando Estudando Eu uso dois monitores Então eu jogo pro lado As minhas Referências Então fica bem mais fácil Então aqui eu peguei várias referências Aquela última que eu peguei Que foi essa aqui Foi a primeira na verdade Que eu joguei Olha bem Até esse aqui é um modelo 3D Um modelo aqui Então aqui é Hade Carbello Deve ser o nome do cara .com Então olha bem Bem legal aqui também Esse estilo aqui Olha fez Então tem vários outros Eu peguei Cartoon Peguei Modelos Realistas E Pra ir pegando aqui Um pouco de cada Aqui E vendo o que vai sair Tá Tem dois igual aqui Não sei porquê Mas Então exclui um aqui Tá Aqui também tem dois Que ele jogou junto Ali Que eu já tinha Então aqui A gente vai pegando referências Até peguei Acho que é um do Game of Thrones Acho que é esse aqui Se eu não me engano Eu não sei o nome dos castelos Eu não sei Eu sei que é do Game of Thrones Tá Até assisti a série Mas não Não sei qual castelo que é Qual aqui Até eu fiz um Uma torre medieval No curso do Do Savona Grande Savona Que eu fiz no Max E Pintei no Substance Tá Mas aqui eu vou fazer Um castelo Tá Vamos ver qual que será Eu achei bem interessante Esse Esse aqui Eu achei bem interessante Que é o mesmo Não, não é o mesmo É bem parecido Então primeiramente A gente pode Como a gente vai fazer Essas aulas vão ser Vão demorar Acho que tal Depende de qual modelo Que eu fizer Talvez seja mais Mais partes Mais do que uma parte Porque Depende do tamanho do castelo Ele vai Ele vai demorar Peguei até uma Porta aqui Meu cartoon Para ele pegar como exemplo E depois eu vou Vou adicionando mais Aqui Vou vendo Conforme vai passando a semana Eu vou Porque eu vou gravar Essa aula Deixar gravada Ela para Sexta-feira Porque talvez Eu tenha que trabalhar De noite E não vou conseguir Fazer a live Tá Então Será uma gravação Não será live Live ao vivo Estranho Mas tipo Você pode assistir depois O vídeo Depois uma live Que não será ao vivo Se você assistir depois Vou estar assistindo Uma live Que não é ao vivo Então Cheguei na enrolação Sei que vocês não gostam De enrolação Ninguém gosta Mas eu Estou mais inclinado A fazer Esse Esse castelo Aqui Tá Achei ele bem Bem interessante Bem Bem legal Então Acho que a gente vai fazer Esse aqui Tá Então vamos deixar Mais Mais Pequeno Aqui Mais menor Mais menor Não né Muito bom Esse Pui Hap Que muito Muito legal Então a gente vai pegar Ele aqui Se você quiser Você não precisa usar O Pui Hap Também né Você pode deixar Ele do lado Abrindo Aquele padrão De foto Ali né Do Windows Mas eu vou usar Esse aqui Então Primeiramente Como a gente Pensa Escolhido A referência O concep Sei lá Tu vai pensar Nas formas Principais Do Do teu objeto Do teu produto Do teu Né Aquilo que tu vai desenhar Ah Isso aqui O que que ele é Ele é cilindro Que só tem Vários cilindros Então a gente pode Começar Fazendo cilindros Faz Esse aqui São os mesmos Olha Esse 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 Esses Três aqui Provavelmente São do mesmo Tamanho Né Então Você pode Fazendo um E duplicando Os outros Né Faz o primeiro E vai duplicando E vai fazendo E vai Claro que No duplicado Não pode fazer Todos os Igual Né Você vai dar Uma diferença De um pra outro Essa diferença Ou esse Essa imperfeição De um pro outro Né Que vai dar O realismo Que vai dar A A intenção De realidade Ou até mesmo Se não for Se for um cartoon O cartoon Não tem essa Essa Proposta Né De Realidade Né Mas ela Ela pega Da realidade Ela pega Alguns aspectos Alguns pontos Ali Né Porque ela parte Da algo Real Né Esse aqui Ele tem um Estilizado Né O cartoon Mas ele parte O começo Dele foi O real Então primeiro Vamos fazer Esses Esses Cilindros Aqui Tá Então a gente pode Pegar e ver Tem alguns outros Olha Esse aqui Olha A gente pega uns Alguns reais Aqui Olha Aqui a gente pode Inventar A coisa A gente pode Aqui a gente pode Inventar Porque a gente tem Essa liberdade Artística Vamos dizer assim Pra criar algo Né Normalmente a gente Não vai criar A gente vai Fazer do nosso jeito Fazer da forma Que a gente acha Mais legal Alt W Aqui Pra Você Tá na vista Na perspectiva Né Então a gente Tá na perspectiva Aqui Eu dou um Alt W Sem mudar Nenhum Hotkey Né Sem Nenhum atalho Aqui eu tô usando Praticamente todos Os atalhos Nativos do Max Mas você pode Mudar Como quiser Como quiser Você pode Mudar As hotkeys Até você pode Vim aqui Customize Customize Interface Acho que é aqui Se eu não me engano Deixa eu ver Para abrir Tá demorando um pouquinho Olha Cada Você vem aqui Em keyboard Ou tubars Né Vamos em tubars Aqui ó Tubars Aqui Não é aqui ó Em keyboards Aqui tem todos Os Comandos E todas as ferramentas Aqui Todas detalhadas Aqui Se eu colocar Como é que eu não me engano Olha aqui ó É maximize Aqui bem no canto direito Embaixo Inferior Ó Maximize Viewport Tuggle Que é alt W Se a gente procurar Aqui em Vamos apertar M Aqui Vamos ver se vai ter Maximize Ó Maximize Viewport Tuggle Olha Aqui ele já está Com alt W como padrão Mas se você quiser Colocar uma outra Aqui Eu venho em hotkey E assign Aqui tá Então aqui eu posso Mudando Conforme As vezes Pode ver que aqui já tem Olha Ele já Alt N Normal Align Então tem vários Que já Tem vários Que já tem Então você pode Customizar Isso aqui Eu não gosto De deixar Tem gente que gosta De usar Customizar Todos os atalhos No max Eu não Não customizei Muitos atalhos Não Só deixei Algumas Alguns scripts Aqui em cima E eu tinha também Feito Aqui até dá pra Me fazer isso Aqui Colocar uns Aqui Eu posso Colocar alguns Modificadores Aqui Quer ver Deixa eu tirar Esses aqui Vamos ver se vai Dar certo Aqui Colocar um Edit Poly Aqui Extrude Deixa eu ver Aqui Extrude VW Modifier Então aqui Deixa eu ver VW Map Deixa eu ver Esse aqui FFD Turbo Smooth Shumper Shumper Também Eu acho Que eu Vou usar Shumper Então vamos ver Se eu fizer Um box Aqui Tem que dar um De topole De topole Aqui Show buttons Show buttons Tinha deixado aqui Tava Show buttons Por isso Por isso Que não Tava Aparecendo Então A gente pode Turbo Smooth Turbo Smooth Com Se você Dá muito Turbo Smooth Ele Bugha O max Tá Vamos salvar Isso aqui Salvar como Aulas 3ds max Que eu deixei aqui Todas as aulas Que eu já fiz Tá aqui Castelo Cartoon Deixei cartoon Não sei por que Antes ali Mas tudo bem Eu coloco uma pasta Com modelo Escrito O arquivo Tanto faz Você escolhe Só pra mim Quem olha aqui Pensa que eu sou Organizado Mas eu não sou Nem um pouco Organizado Só aqui Que eu Me organizei Um pouquinho Pra mim Não me perder Tanto Tá Então a gente Já tem Já A alícia Todas A gente tem O pole Observe o map Não Acho que não era Esse aqui Esse aqui Dá pra tirar Não É Esse Esse Edge Aqui Não é É Muito Deixa eu ver Aqui Aqui é o O VWMap Aqui Esse Então aqui Você pode ir colocando Mais aqui Que é o que você mais usa Ou aqui em cima Pode ver que eu tenho Por exemplo O VWMap Tá aqui E aqui também Tem o save incremental Que é um save Por exemplo Eu salvei Deixa eu mostrar pra vocês Que é esse save incremental Que também tá no customize Também Que tá aqui também Aqui ele tá Tá lentinho hoje Acho que faz tempo Que eu não desligo ele Tá bem lentinho Aqui é esse save incremental Save incremental Save incremental Save incremental O que ele faz save incremental Olha Aqui em cima Tá castle Castelo 01 Se eu clicar nele Aqui Se eu apertar nele Aqui como eu posso também Fazer um atalho Também Então ele Eu clico aqui Lá na minha pasta Eu salvei Ele já salva O 2 Tá Então aqui você quer Salvando Ah eu quero ter 10 Então tu vem ali E vai salvando Então tu vai excluindo Os mais Os mais antigos Deixando só os Se quer voltar Uma ou outra Você não teria que fazer Aqui salvar Salvar como E daí colocar 02 03 Olha Pode ver Que aquele que eu salvei Depois só apertando aqui Ele salvou Tá Sem mais delongas Vamos lá Então vamos Essa vai ser a primeira aula Aqui de Do castelo Pode ser que demore 2 3 aulas Aqui não vai Não vai Limitar Tá Porque ele vai ser Um estudo também Vai ser um estudo E também Vou Mostrando como Como faço Porque eu não sou Um modelador Assim Exímio O que eu uso De modelagem É mais pro arquivismo Então você não Não precisa modelar Tanto Você baixa blocos Ou compra blocos Ou compra blocos Modela Alguns móveis Mais pra cozinha Tipo a cozinha mesmo Cozinha Um móvel Ali Alguma coisa assim Você modela O ambiente O teto Essas coisas assim E Nesse sentido Então eu não sou um modelador Vou começar a estudar mais Começar A ampliar As minhas skills Que eles chamam As habilidades Então eu vou fazer Um cilindro O cilindro vai estar Aqui nos Aqui nos No create Aqui né Nos geometrias Que é o create Create Geometry Box Spheres Cilindro Então Já mostrei Algumas aulas Essas Ferramentas Porque a melhor coisa É você fazer As coisas Sem 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 tempo Sem Ah Sem prazos Se não tem Um cliente Ali Ah Tem que fazer Em tal dia Tal dia Né Então as vezes É bom você Ter mais essa liberdade De fazer o que você quiser Dentro do Programa Aqui né Dentro do Então vamos lá Vamos pegar aqui Só pra gente ver A altura Castelo Só pra gente ter Uma altura Aqui Pra gente não Fazer um negócio Tipo Absurdo Né 57 metros Aqui Vamos ver se tem Alguma coisa Aqui Em mês Vamos ver Aqui Pede Aqui Aqui Vamos ver Aqui Aqui É claro que a gente se deixar sem uma altura aqui. A gente pode mudar depois também né, só para a gente ter uma base aqui. Agora já é, olha ali já é, 18h33. Eu ia até colocar alguma coisa para esconder a hora aqui. Eu estava tomando um Monster energético ali, fazia tempo que eu não tomava. Aqui tem um castelo médio de 11m de altura com 2.8m de espessura. Vamos fazer com 12m aqui. Então aqui, centímetros. Vamos. 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 Então, vamos lá. Então, deixei aqui em 1.200 centímetros, que é 12 metros isso, tá certo? Vamos ver aqui, 1 metro é igual. Igual a quantos centímetros, vamos ver aqui. Então, 100 centímetros, então, 10 metros, 1.000 centímetros, então, 12, 1.200, tá certo? De 200 por 200 centímetros, por 2 metros aqui de raio. Depois a gente muda isso aqui, tá? Porque daí, por exemplo, você vai dar, se você fizer aqui, ele vai, vai dar a impressão de grandeza, se você colocar uma outra coisa pequena aqui, não, ele tem 12 metros, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu posso deixar isso aqui com 12, depois aqui o resto eu vou só... Depois eu vou só mudando aqui isso aqui, posso deixar o primeiro aqui editável, aqui eu posso dar um edit pole aqui, depois aqui eu posso mexer nesse cilindro aqui, mas mesmo mexendo no edit pole aqui também, tá? Então, isso aqui eu posso dar um editável pole aqui, se eu puder em converter, ele vai perder toda essa... Essas propriedades aqui, tá? Essa edição de propriedades aqui, tá? Então, eu posso fazer aqui, olha, vamos fazer o primeiro, aqui a gente tem que fazer uma coisa aqui, claro que aqui, uma coisa também que você pode pensar, se for fazer algum outro aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, se for fazer só aqui, você pode ver só a casca dele, né, só a parte de fora, né, como a gente vai fazer isso aqui e depois só dar um... Um boolean aqui, por exemplo, um boolean aqui, por exemplo, um boolean aqui, por exemplo, e dar a impressão dele, né, aqui é indiferente, porque a gente não vai fazer a parte, se for fazer a parte interna, aí sim, a gente vai fazer só a parte externa, tá? Do, 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 o que a gente vai ver é a parte externa, então eu posso fazer a parte interna ou não, que ele vai, que ele vai funcionar igual, porque a gente vai, a gente tá fazendo ele só, só por fora, né, a gente tá vendo ele por fora. Então, aqui, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, eu posso dar uma espessura aqui, ou não. Então, eu já posso fazer, por exemplo, essa parte aqui, ó, deixa eu dar um, um cópia aqui nisso aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui eu vou converter, tá? Esse aqui eu vou converter, já posso... Ah, peraí que aqui eu não vi como é que tá essa... Não apertei F4 pra ver como que tá essa... Essa malha aqui, tá? Então... Ok, eu vou copiar aqui. Essa aqui eu vou tirar tudo isso aqui. Eu vou deixar... Ah, esse é um... Deixa eu deixar bem... Vou deixar com um 12 aqui. Não, vou deixar com um 18 aqui, vai ficar legal. Essa daqui eu posso tirar. Deixa sem nada. Vem aqui, eu converto ele. Aqui é no olho, tá? Nesse caso aqui, no olho. Posso vir com ele aqui. Ah, ele tá ali. Pra galera que tá... Seguindo aí também, que tá assistindo. Tem um canal que eu tô pegando umas dicas bem legais, que é do Insight Z. Que é do meu amigo Var... Marcos, né? Eu falo... É o... O que que eu ia falar? Ah, o que eu ia falar? Eu ia falar, Var, né? É do Marcos e do... Do Wilson, né? Então, eu misturei o M com o V ali. Mas é do Marcos Brito e do Wilson Martins. O Wilson Martins, se não me engano. Que eles... Também tem um canal de... De 3D. Eles... Tem vários... Vídeos já ali. Bastante inscritos. Inscritos também. E... Eles trabalham... O Marcos trabalha mais com... 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 Com games, né? E... Tô pegando umas dicas, pegando umas coisas já no canal deles ali. Eu dei uma... Estudada também em UV, também um pouco mais. Esses caras são bons, tá? Então, aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso... Escalonar isso aqui. Tá? Let's try. Então... Aqui, nesse caso... Eu vou usar... Vou usar um... Aqui no... Na... Na minha... No meu polígono, né? Eu vou usar o... 7, se eu não me engano. 7, tá? Aqui eu tô... Trabalhando agora sem medida alguma, tá? Eu tô trabalhando no olho aqui, né? Pra fazer esse aqui. Então, depois aqui eu posso... Se você olhar aqui... O meu tá bem alto, olha. Se for ver... Esse aqui é mais gordo que esse aqui, tá? Então, aqui eu posso trabalhar com medidas, né? E agora eu vou dar um... Deixa eu ver se o X-Truge vai funcionar aqui nesse caso. Ué, não entendi. Vou dar um X-Truge negativo aqui. Tá? Se não posso dar muito X-Truge, ele vai passar o de baixo, né? Então... Ah, é que aqui eu tô fazendo ele... É... Porque aqui o castelo, ele vai ter que ter aqui em cima, por exemplo. Ele vai ter que ter uma outra... Tipo, ele vai ter que ter uma abertura aqui, né? Pra... Pro pessoal caminhar ali e tal. Então, aqui teria que ter uma abertura. Então, eu poderia depois pegar... Deixa eu dar um... Um copy aqui. Deixa eu dar um save aqui nisso aqui. Salvei normal, tá? Olha, eu poderia vir aqui... Deixa eu tirar um pouquinho pra baixo isso aqui. Ah, acho que aqui. Tá. Eu poderia vir aqui... Poderia que seja aqui a... Olha, eu venho aqui... Peguei e... Agora aqui, acho que eu vou dar um cap. Vamos ver se vai dar... Se vai dar bom aqui. Vamos ver como é que ele vai fechar isso aqui. Fechou bizonhamente, né? Então, tem que ver como que eu vou... Fazer isso aqui. Então, vamos ver como que eu vou... Vamos ver como que eu vou... Fazer diferente aqui, eu acho. Porque ele não vai estar reto aqui, né? Poderia... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não, porque... Aqui não vai, não. Poderia fazer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos descobrir isso aqui mais tarde. Tá, acho. Então, por isso que tem coisa que eu não sei aqui. Fazer... Quer dizer... Eu posso fazer de maneira diferente ou... Deixa eu ver como é que, né? Como é que eu faria aquilo ali. Então, eu vou... Eu vou estudando e vou vendo como que eu vou fazer... Essa parte, né? Então, vamos fazer uma coisa aqui. Fazer esses... Aqui, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera aí. Espera aí. Aqui. Como clone. Espera aí. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não posso estragar o meu original aqui, tá? Agora, eu vou fazer aquilo ali. Vamos descobrir como eu faço. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Pode ser que eu faça aqui de errado. Pode ser. Tá. Esse aqui. Quero só fazer um caminho aqui, tá? Não detect como clone. Tá. 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 Deixa eu ver, como é que vai fechar isso aqui? Tá. Não vai precisar, não vai precisar, não sei. Não vai precisar, não vai precisar. Tá. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Vou aqui em Compound, Objects, Boolean, Subtract, não sei se eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. 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 Obrigado. 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 Vou fazer isso aqui agora. Quero fazer aqui. Deixar um. Ou dois. Deixa eu ver. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aqui fica legal. Agora aqui eu dou um Xtrouge. Positivo, né? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Cinquenta aqui. Será que vai ficar um negócio molhado? Depende, mas eu vou deixar uns sessenta aqui. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou conseguir fazer um negócio, peraí, deixa eu dar um copy aqui. Deixa eu ver aqui, vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. então o que que eu fiz? criei um connect aqui em baixo ele veio reto aqui né, para fora, daí eu fiz aqui, só que eu acho que se eu fizer um deixa eu ver, se eu fizer um extrude acho que vai dar melhor então escolhi o edge aqui, vou dar um ring, fazer inteiro ali e dar um connect ali então eu venho com ele ali e agora vamos ver se eu consigo fazer esses dois com extrude não, só esses dois né, vamos ver se ele vai dar certo com extrude não dá certo aqui ele vem, mas ali ali não, ah então agora sim, antes tinha vindo ali, acho que eu tinha feito tipo ele aqui assim olha, então tem que ser ali, tinha feito tipo aqui olha, é isso aí, então a gente vai prendendo então as manhas então, tá agora é só isso, a gente vai aprender como que a malha vai funcionar vamos ver se eu mexer aqui nessa edge aqui vou dar um remove, vamos ver se ela vai, ela não zoou então já ficou melhor né tá, então é isso aí, conseguimos então a gente vai fazer o primeiro ali como eu disse eu posso depois pegar aqui e fazer olha fazer um, dar uma espessura ali né, uma espessura interna né então então se a gente já pensar aqui eu já vou dar uma espessura para isso aqui menor aqui vai deixar tipo aqui ó, tá então como eu disse só no olho agora, não tem nada né então esse, 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 esses são os mesmos né vamos ver aqui ó, tá no meio do mundo aqui né tá no zero, zero aqui ó né então eu posso vir aqui o bom é você fazer o primeiro bem certinho, olha fazer e depois dar copy, senão que nem a outra vez que eu fui fazer o não lembra o que que era que eu tava modelando ali então, ah foi o boneco então, o bom é você fazer o primeiro ah, quando for dar copy ele já vem com todas as informações senão você por exemplo olha, eu vou fazer esse detalhe aqui agora olha se eu der copy agora e fazer num depois eu vou ter que fazer no outro igual vou dar copy depois entendeu então aqui o que eu vou fazer aqui eu vou criar um uma outra outros ah um connect aqui né aí e eu dou um extrude aqui, tá então eu venho aqui dou um ring e dou um connect, o connect que eu posso também fazer aqui ó tá vamos ver aqui vamos ver aqui aí eu venho aqui em polygon grow não, o ring não dá aqui então aqui eu peguei que a minha seleção tá tá aqui ó se eu apertar aqui tudo que pegar ele vai selecionar, tá então aqui eu dou um extrude aqui então como antes eu tava né como fazer isso aqui então tipo o cara vai pensando como resolver né como fazer aquilo sem zoato da malha né essa é a grande dificuldade né do modelador como disse eu não sou um modelador exímio né eu me viro ali ó ele tá bem estranho aqui né mas aí se você pensar vai para ele zerar aqui né eu vou vir aqui em deixa eu ver não eu tinha que zerar né vai vai polygon agora aqui eu fui nesse local normal né para ele fazer talvez seja muito aqui talvez só detalhezinho aqui né aqui eu dou com a 8 aqui só para deixar um valor aqui então aqui o que que eu precisaria fazer agora aqui só a janela a janela teria que colocar mais umas deixa eu ver aqui no botão direito né então é mais fácil o o não tá direito né então é mais fácil né que tem um Connect ali Tem que ter mais um aqui. Se eu quiser fazer diferente, por exemplo, se eu quiser fazer dessa maneira aqui, tem que ter vários mais polígonos aqui para fazer ele mais, por exemplo, eu teria que vir na rede aqui, dar um ring, mais um connect, aí a gente começa a fazer, fazer um mais aqui, entendeu? A gente vai fazendo, como a gente pode pegar, como mostrei ali, fazer aqui, deixa eu só... Dá um remove, aqui eu posso dar barra de espaço e backspace, né, eu apago aqui também. Posso pegar e fazer uma janela assim, olha, aqui eu venho do extrude. Posso fazer assim também, então isso é bem a critério de cada um, né, então... Olha, então se eu quiser fazer aquela porta ali, eu posso fazer, por exemplo, aqui, olha... Se eu quiser colocar, tá, eu coloquei ali, olha... Como eu apaguei essas LEDs ali, ele fica... Olha, ele fica mostrando como se tivesse, né, olha, ele não pega inteiro aqui. Ele vai aprender a tirar isso aí, mas deixa eu colocar connect, olha... Olha, o connect fica bem estranho daí, deixa eu ver... E aí... E aí... E aí... E aí... Ah, se fizer isso aqui, ele... Fechei com a cobride ali. Agora tá. Agora se eu colocar ring aqui, ring, vamos ver se eu dar um connect, ele vai dar certinho. Então, por exemplo, eu posso criar aqui e fazer... Né, colocando... Depois você pode ir fazendo, né. Por exemplo, aqui eu posso fazer uma janela aqui, outra janela aqui. Pulei dois. Aí eu posso dar um... Um... Extrude. E todas... Estou... Estude menos. Deixa eu pensar aqui que eu posso vir... Por exemplo, eu posso vir aqui... Aqui, ó... Um... Amém. Amém. Eu posso fazer aqui. Que nem aqui é o poly by poly, né? Que é com polígonos. Então a gente tá planejando aqui, né? Então essa foi a primeira aula aqui. A gente pegou várias. Então a gente vai só duplicar aqui agora. Que vai ser a nossa primeira parte aqui, olha. Então a gente pode fazer, por exemplo, esse segundo aqui maior. Então a gente faz, por exemplo, aqui, olha. Deixa um pouco maior aqui. E aí para interlinhar isso aqui eu vou fazer. Eu posso fazer ele tá em Z aqui. Só para ele ficar embaixo. Quer ver? Ele vai tá alinhado. Então a gente tem que vir aqui no outro avião aqui. Olha, ele tá alinhado, olha. Tá maior ali. Mas tá alinhado. Se eu fizer esse outro aqui ele vem pra cá, olha. E aí... Deixa eu fazer uma coisa agora aqui. Já vou só dar uma adiantada aqui. Deixa eu vir no topo, tá? Tira pro lado aqui. Olha. Eles não estão alinhados aqui. Tipo, o primeiro tá certo aqui. Só vou fazer um box aqui. para a gente alinhar isso aqui, né? Tá? Fiz um box aqui. Já vou converter de teópole aqui para não precisar fazer... Então ele vai ser menor aqui, ó. Então você vai seguindo essa proporção, né? Olha. Ele é um pouco mais baixo que esses... Que esse outro aqui. Claro que aqui talvez ele possa ser do mesmo tamanho aqui, né? Para seguir... Que é a nossa perspectiva aqui, né? Então pode ser... Mas olha que ele tá menor que esse... Tipo... Ele tá menor que esse... E talvez bem menor que esse também. Então vamos deixar menor aqui um pouco. Depois a gente vai ajeitando isso aí. Tipo... Deixamos mais um daqui. Agora... Eu dou uma diminuída boa aqui, olha. Pode ver se aqui eles estão bem... Bem aqui assim, ó. Então eu venho e pego esses aqui. Deixamos mais um aqui. Deixamos mais um aqui. Tipo... Uma forma de eu... Medir aqui é o meio. Ele tá no centro, tá? Venho no meio aqui. E jogo para cá... Oitocentos ou mil. Vamos ver aqui. Y... Menos mil. Agora eu posso vir aqui até... Esse aqui eu posso apagar. Esse aqui eu posso dar um clone, ó. Dar um clone. Tanto faz. E... Colocar mil aqui. Não. Vou colocar dois mil. Que daí vai dar um mil aqui. Dois mil. Daí sim. Agora sim. Agora sim. Tem que estar no meio, né? Então aqui eu vou diminuir mais aqui. Olha. Eu vou diminuir aqui. Deixamos aqui assim, olha. Agora eu pego o primeiro aqui. Posso meter no topo aqui. Tá no meio. Vem dois e meio aqui. Vem no meio ali, tá? Agora eu posso pegar, né? Isso aqui já... O shift. Isso aqui eu posso apagar já. Agora eu venho com aqui. E com aqui. E jogo eles tipo um... 500. É que aqui não vai, né? Só pra mim não. Olha. Então... Até posso jogar um pouco pra fora. Olha. Posso jogar... Menos 250. 250. Aqui... 250 positivo, né? Só ver que tem uma blocagem aqui. Entendeu? Aqui, por exemplo, eu posso pegar e vir aqui. Dar um copy. Aqui tem aquele 13 aqui, tá? E aqui. Aqui... Então aqui. Tive lá... É... E aqui. Fazenda... minhas, meninas. plainties. Pode ser bonito, ,者... E aí E aí E aí E aí E aqui é 17 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, aqui você vai lidando aqui, né? Então, só vou testando aqui, tá? Então, essa foi nessa primeira aula aqui, né? Pode ser mais rápida, né? Eu falei um pouco algumas coisas do interface, né, do interface de hotkeys, algumas coisas aqui, outras coisas que vão aqui nessa, nessa aba aqui também, então, é isso aí, uma hora e meia quase, então, uma hora e meia e uma hora e dez de aula, de planejamento aqui, né, então fica muito mais fácil agora, a gente planejando isso aqui, então não vou fazer nada fora de aula, né, fora da gravação, né, então aqui a gente já tá já avançando, né, tipo, a gente já fez aqui e aqui, depois a gente pode pegar e fazer esse aqui, depois duplicar pra cá, não tem problema algum, né, mas só pra gente blocar, até eu poderia fazer todos esses outros aqui, já, aqui é uma blocagem aqui, 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 né, vou fazendo, vou fazendo aqui, fazer, então, existe várias formas de fazer, vai ficar bem, é bem legal, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar um, um turbo smooth aqui, ele vai, olha, se eu pegar ele aqui, ele é um chamfer, então, turbo smooth aqui, ele já vai segurar, né, deixa eu dar um save aqui, porque esse turbo smooth aqui, eu gosto dele, né, pau, então, precisa da interação, mas, então, eu vou mexer nisso aqui depois, tá, até ir fazendo ficar legal, Tá bom? Então, salvando, e é isso, nossa aula, tá, falamos bastante, mas planejamos do que, é, executamos o, no castelo, tá, mas vai ficar legal, vai ficar legal, vai ficar legal, então, até a próxima, valeu!